Como tu te amas, eu amarei, Deus te amarei, eu sempre pergunto, Que é o único que você quer ver, eu vou nos ver, Que é o momento que tu as amarecer. Como tu te amas, eu sempre pergunto, Eu sempre pergunto, meu povo, eu sempre pergunto, Que é o momento que tu as amarecer. Por isso que eu amarecer eu, eu sempre pergunto. Quando você ama, eu sempre pergunto. Eu sempre pergunto. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.